OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa LIVRO 3 Arjuna Bigamana Parva CAPÍTULO 12 Duralpadi desabafa todas as suas aflições para Krishna. Vaizampayana disse, sabendo que os Pandavas tinham sido banidos, os Bojas, os Vrishnis, e os Andakas foram até aqueles heróis que residiam em aflição na grande floresta. E os parentes consanguíneos de Panchala, Idrish Taquetu, o rei de Shedin, e aqueles irmãos célebres e poderosos, os Kaiqueias, com seus corações cheios de ira, foram para a floresta ver os filhos de Prita. E criticando os filhos de Dhritarashtra eles disseram, o que nós devemos fazer. E aqueles touros da raça Kshatriya, com Vasudeva em sua liderança, sentaram-se em volta de Yudhishtira o justo. E respeitosamente, saudando o principal dos curos, queixava de si pesarosamente, a terra beberá o sangue de Dureudana e Karna, de Dussazana e do pecaminoso Sakune. Matando-os em batalha e derrotando seus seguidores junto com seus aliados reais, nós todos instalaremos Yudhishtira o justo no trono. Os perversos merecem ser mortos. Na verdade, essa é a moralidade eterna. Vaisampaiana continuou, e quando por conta dos males dos filhos de Prita Janardana tinha se enfurecido dessa maneira, e parecia disposto a consumir todas as coisas criadas, Arjuna se esforçou para acalmá-lo. E vendo queixava zangado, Falguna começou a recitar as façanhas realizadas em suas vidas anteriores por aquela alma de todas as coisas, ele mesmo imensurável, eterno, de energia infinita, o senhor do próprio Prajapati, o soberano supremo dos mundos, Vishnu de sabedoria profunda. Arjuna disse, Antigamente tu, oh Krishna, vagaste nas montanhas Gandamadana por dez mil anos como um munho que tinha seu lar onde a noite caísse. Vivendo só de água, tu, nos tempos passados, oh Krishna, também moraste por onze mil anos completos ao lado do lago de Pushkara. E, oh matador de Madhu, com braços erguidos e permanecendo sobre uma perna, tu passaste cem anos nas altas colinas de Vadari, todo o tempo vivendo do ar. E deixando de lado a tua peça de roupa superior, com corpo emaciado e parecendo um feixe de veias, tu viveste nas margens do Sarasvati, empenhado em teu sacrifício que se estendeu por doze anos. E, oh Krishna de energia poderosa, no cumprimento do teu voto tu permaneceste sobre uma perna pelo tempo de mil anos dos celestiais, nas planícies de Prabhasa as quais cabe aos virtuosos visitar. Viasa me disse que tu és a causa da criação e seu rumo. E, oh Keshava, o senhor de Kshetra, tu és o movedor de todas as mentes, e o início e fim de todas as coisas. Todo ascetismo se apoia em ti, e tu também és a encarnação de todos os sacrifícios, e o único eterno. Matando o Azura Naraka, prole do primogênito da terra, tu obtiveste seus brincos, e realizaste, oh Krishna, o primeiro sacrifício de cavalo, oferecendo aquele Azura como o cavalo sacrifical. E, oh touro de todos os mundos, tendo realizado essa façanha, tu te tornaste vitorioso sobre todos. Tu mataste todos os Daityas e Danavas reunidos em batalha, e dando ao marido de Sakki, Indra, a soberania do Universo, tu, oh Keshava de braços poderosos, tomaste teu nascimento entre os homens. Oh matador de todos os inimigos, tendo flutuado nas águas primordiais, tu posteriormente te tornaste Hadi, a semente desenvolvida que se expande no vasto conjunto do Universo, e Brahma e Surya e Dharma, e Datri e Yama e Anala e Vazu, e Vaisravana, e Rudra, e Kala e o firmamento, a Terra, e as Dez Direções. Tu mesmo incriado, tu és o Senhor do Universo móvel e imóvel, o Criador de tudo, oh tu principal de todas as existências. E, oh matador de Madhu, oh tu de energia abundante, na floresta de Chitrarata, oh Krishna, tu gratificaste com teu sacrifício principal de todos os Deuses, o mais sublime dos sublimes. Oh Janardana, em cada sacrifício tu ofereceste, de acordo com cutas, ouro às centenas e milhares. E, oh filho da tribo Yadava, tornando-te o filho de Aditi, oh exaltado dos atributos supremos, tu eras conhecido como o irmão mais novo de Indra. E, oh castigador de inimigos, mesmo enquanto uma criança, tu, oh Krishna, por causa da tua energia encheste somente com três passos o céu, o firmamento, e a Terra. E, oh tu alma de tudo, cobrindo o céu e o firmamento, enquanto tu estavas assim transformado, tu habitaste no corpo do Sol e o afligiste com teu próprio esplendor. E, oh sublime, em tuas encarnações naquelas milhares de ocasiões, tu mataste, oh Krishna, as uras pecaminosos a centenas. Por destruir os mauravas e os pachas, e matando Nisunda e Naraka, tu novamente tornaste segura a estrada para Praga de Outisha. Tu mataste Avriti em Jaruti, e Krata e Sizupala com seus partidários, e Jarazanda e Saívia e Satadanvan. E no teu carro que ruge como as nuvens e refugente como o Sol, tu obtiveste como tua rainha a filha de Boja, derrotando Rukmi em batalha. Tu em fúria mataste Indrabiumna e o Yavana chamado Kaserumã. E matando Salva, o senhor de Saúba, tu destruíste aquela cidade do próprio Saúba. Esses todos foram mortos em batalha, ouvi-me enquanto eu falo de outros, também mortos por ti. Em Iravatito mataste o rei Boja igual a Cartavíria em batalha, e ambos, Gopati e Talaquetu, também foram mortos por ti. E, ó Janardana, tu também te apropriaste da cidade sagrada de Divarka, cheia de riquezas e agradável para os próprios riches, e tu irás submergí-la ao fim dentro do oceano. Ó matador de Madhu, como pode, a maldade estar em ti, desprovido como tu és, ó alto da linhagem da Zara, de raiva e inveja e mentira e crueldade. Ó tu que não conheces deterioração, todos os riches, indo até te sentado em tua glória sobre o solo sacrifical, procuram a tua proteção. E, ó matador de Madhu, tu permaneces no fim do Yuga, contraindo todas as coisas e recolhendo este universo em teu próprio ser, do repressor de todos os inimigos. Ó alto da tribo Vrishni, no início do Yuga, surgiu do teu umbigo como Lótus o próprio Brahma, o senhor de todas as coisas móveis e imóveis, e de quem é este universo inteiro. Quando os terríveis Danavas Madhu e Caetava estavam dispostos a matar Brahma, vendo seu esforço ímpio tu ficaste zangado, e da tua testa, ó Ohari, surgiu Sambu, o manejador do tridente. Assim esses dois principais dos deuses surgiram do teu corpo para fazer o teu trabalho. Foi Narada que me disse isso. Ó Onarayana, na floresta de Chaitrarata tu celebraste com presentes abundantes um sacrifício grandioso consistindo em uma multidão de ritos. Ó Deus, ó alto de olhos como folhas de Lótus, os atos que tu realizaste enquanto ainda eras um menino, recorrendo ao teu poder e ajudado por Baladeva, nunca foram feitos por outros, nem poderão ser realizados por outros no futuro. Tu mesmo moraste em Kailasa, acompanhado por Brahmanes. Vaisampayana continuou, tendo se dirigido Krishna dessa maneira, o ilustre Pandava, que era a alma de Krishna, ficou em silêncio, quando Janardana, em resposta se dirigiu àquele filho de Prita, dizendo, tu és meu e eu sou teu, enquanto tudo que é meu é teu também. Aquele que te odeia me odeia também, e aquele que segue a te segue a mim. Ó o irreprimível, tu és Narayana e eu sou Narayana ou Hari. Nós somos os Rishis Narayana e Narayana nascidos no mundo dos homens para um propósito especial. Ó o parta, tu és de mim e eu sou de ti. Ó o touro da raça Bharata, ninguém pode compreender a diferença que existe entre nós. Vaisampayana continuou, quando o ilustre queixava tinha falado dessa maneira no meio daquela reunião de reis valentes, todos excitados pela raiva, pancha-lhe cercada por Drishtadlomna e seus outros irmãos heroicos, se aproximou daquele de olhos como folhas de loto sentado com seus primos, e, desejosa de proteção, se dirigiu em tons zangados, aquele refúgio de todos, os rishis, dizendo, Azita e Devala disseram que na questão da criação de todas as coisas tu foste indicado pelos sábios, como o único prajapati e o criador de todos os mundos. E, ó o irreprimível, Jamadagna disse que tu és Vishnu, e, ó o matador de Madhu, que tu és a encarnação do sacrifício, sacrificador e aquele para quem o sacrifício é realizado. E, ó o melhor dos seres masculinos, os rishis se indicam como perdão e verdade. Kaseapa disse que tu és sacrifício surgido da verdade. Ó o exaltado, Narada te chama de deus dos sadias, e dos shivas, como o único criador e senhor de todas as coisas. E, ó o tigre entre homens, tu repetidamente te divertes com os deuses, incluindo Brahma e Sankara e Sacra, assim como crianças se divertem com seus brinquedos. E, ó o sublime, o firmamento é coberto por tua cabeça, e a terra por teus pés, estes mundos são como teu ventre e tu és o eterno. Para os rishis santificados por saber védico e ascetismo, e cujas almas estão purificadas por penitência, e que estão satisfeitos com a visão da alma, tu és o melhor de todos os objetos. E, ó o principal de todos os seres masculinos, tu és o refúgio de todos os sábios nobres dedicados a ações virtuosas, que nunca virão as costas no campo de batalha, e possuidores de todas as habilidades. Tu és o senhor de tudo, tu és o onipresente, tu és a alma de todas as coisas, e tu és o poder ativo que permeia tudo. Os soberanos de vários mundos, aqueles próprios mundos, as conjunções estelares, os dez pontos do horizonte, o firmamento, a lua, e o sol, estão todos estabelecidos em ti. E, ó o de braços fortes, a moralidade das criaturas, terrestres, a imortalidade do universo, estão estabelecidas em ti. Tu és o senhor supremo de todas as criaturas, celestes ou humanas. Portanto, ó o matador de Madhu, é que impelida pelo afeto que tu tens por mim eu relatarei para ti as minhas angústias. Ó o Krishna, como pôde alguém como eu, a esposa dos filhos de Prita, a irmã de Drishtadyumna, e tua amiga, ser arrastada à assembleia? Ai, durante o meu período, menstrual, manchada de sangue, vestida só como uma única peça, totalmente trêmula, e chorando, eu fui arrastada à corte dos curros. Vendo-me manchada com sangue na presença daqueles reis da assembleia, os filhos pecaminosos de Dritarashtra riram de mim. Ó o matador de Madhu, estando os filhos de Pandu e os Panchalas e os Vrishnis vivos, eles ousaram expressar o desejo de me usar como escrava. Ó o Krishna, eu sou, segundo a lei, a Nora de Dritarashtra e Bhishma. Ainda assim, ó o matador de Madhu, eles desejaram fazer de mim uma escrava pela força. Eu culpo os Pandavas que são poderosos e os principais em batalha, pois eles viram, sem se moverem, a sua própria esposa conhecida por todo o mundo, tratada com semelhante crueldade. Ó, que vergonha para o poder de Bhimazena, que vergonha para o Gandiva de Arjuna, pois eles, ó o Janardana, ambos me permitiram ser assim desonrada por poucos homens. Esta direção eterna de moralidade é sempre seguida pelos virtuosos, isto é, que o marido, embora fraco, protege a esposa. Por proteger a esposa um homem protege sua prole e por proteger a prole ele protege a si mesmo. O próprio homem é gerado em sua esposa, e portanto a mulher é chamada de Jaya. Uma esposa também deve proteger o marido, lembrando-se de que ele tomará seu nascimento no útero dela. Os Pandavas nunca abandonam a pessoa que pede a sua proteção, e ainda assim eles abandonaram a mim que a solicitei. Com meus cinco maridos cinco filhos de energia excelente nasceram de mim, Pratvidya com Yudhishtira, Sutazoma com Vrikudara, Srutakirti com Arjuna, Satânica com Nácula e Srutakarman com o mais novo, todos eles de energia que não pode ser frustrada. Por causa deles, Ohojanardhana, era necessário me proteger. Assim como, teu filho, Pratvidya, eles são, Oho Krishna, todos guerreiros poderosos. Eles são os principais dos arqueiros, e invencíveis em batalha por qualquer inimigo. Porque eles toleram os males infligidos, a mim, pelos filhos de Dhritarashtra de tal força desprezível. Despojados de seu reino por fraude, os Pandavas foram feitos escravos e eu mesma fui arrastada para a Assembleia enquanto estava em meu período menstrual, e usando somente um único tecido. Que vergonha para aquele Gandiva, o qual ninguém mais pode encordoar exceto Arjuna e Bhima e tu mesmo, Oho matador de Madhu. Que vergonha para a força de Bhima, e que vergonha para a destreza de Arjuna, já que, Oho Krishna, Duryodhana, depois do que ele fez, respirou mesmo por um momento. Foi ele, Oho matador de Madhu, que antigamente afastou os Pandavas honestos com sua mãe do reino, enquanto eles eram crianças ainda dedicados ao estudo e ao cumprimento de seus votos. Foi aquele canalha pecaminoso, que, horrível de relatar, misturou na comida de Bhima veneno fresco e virulento em dose total. Mas, Oho Janardhana, Bhima digeriu aquele veneno com a comida, sem sofrer nenhum dano, pois, Oho melhor dos homens e de braços fortes, os dias de Bhima não tinham terminado. Oho Krishna, foi Duryodhana que na casa ao lado da Banyan chamada Pramana, amarrou Bhima adormecido confiantemente, e jogando-o no Ganges voltou para a cidade. Mas o poderoso Bhimazena, o filho de Kunt, possuidor de braços poderosos, ao acordar do sono rompeu as amarras e se ergueu da água. Foi Duryodhana que fez com que najas pretas venenosas mordessem por todos os lados o corpo de Bhimazena, mas aquele matador de inimigos não morreu. Despertando, o filho de Kunt esmagou todas as serpentes e com a mão esquerda matou, o agente, isto é, o Auriga favorito de Duryodhana. Outra vez, enquanto os filhos estavam dormindo em Varanavata com sua mãe, foi ele que incendiou a casa pretendendo matá-los queimados. Quem é capaz de fazer esse ato? Foi então que a ilustre Kunt, alcançada por aquela calamidade, e cercada pelas chamas, começou a gritar em terror, falando para os filhos, Ai, eu estou liquidada! Como nós escaparemos deste fogo hoje? Ai, eu encontrarei a destruição com meus filhos pequenos! Então Bhima, possuidor de braços poderosos e bravura como a força do vento, confortou sua mãe ilustre como também seus irmãos, dizendo, como aquele rei das aves, Garuda, o filho de Vinata, eu me levantarei de um salto no ar. Nós não temos que temer este fogo. E então pegando sua mãe em seu flanco esquerdo, e o reino direito, e os gêmeos em cada ombro, e Viva Tsu em suas costas, o poderoso Vricudara, assim levando todos eles, em um salto passou pelo fogo e salvou sua mãe e irmãos da conflagração. Partindo naquela noite com sua mãe renomada, eles chegaram perto da floresta de Idinva. E quando fatigados e angustiados, eles estavam adormecidos seguros com ela, uma mulher rachasa chamada Idinva se aproximou deles. Vendo os pandavas com sua mãe dormindo no chão, influenciada pelo desejo, ela procurou ter Bhimazena como marido. A vulnerável então pegou os pés de Bhima e o seu colo para massageá-los com suas mãos macias. O poderoso Bhima de energia incomensurável, de bravura que não podia ser frustrada, então acordou do sono, e questionou-a, dizendo, ó alto de feições impecáveis, o que tu desejas aqui? Assim questionada por ele, a dama rachasa de feições impecáveis, capaz, além disso, de assumir qualquer forma à vontade, respondeu para Bhima de grande alma, dizendo, fujam depressa deste local. Meu irmão dotado de força virá matá-los. Portanto apressem-se e não demorem. Mas Bhima disse soberbamente, eu não tenho medo dele. Se ele vier aqui eu o matarei. Ouvindo a conversa deles, aquele mais vil dos canibais chegou ao local. De forma terrível e horrível de olhar, proferido gritos altos enquanto se aproximava, o rachasa disse, ó Idinva, com quem tu conversas? Traze-o para mim, eu o comerei. Não cabe a te demorar. Mas, movida pela compaixão, a dama rachasa de feições impecáveis e coração puro não disse nada por piedade. Então o monstro comedor de homens, proferido gritos terríveis, avançou em Bhima com grande força. E se aproximando dele com fúria, o caníbal poderoso, tomado pela raiva, agarrou a mão de Bhima com a própria e apertando firmemente a sua outra mão e a tornando tão dura quanto o raio de Indra, de repente deu em Bhima um golpe que desceu com a força do relâmpago. Sua mão tendo sido agarrada pelo rachasa, Vrikudara, sem poder tolerar isso, se encolerizou. Então um combate terrível ocorreu entre Bhimazena e Idinva, ambos hábeis com todas as armas e o qual foi como o combate de vazava com Vritra. E, ó o impecável, depois de se divertir com rachasa por um longo tempo poderoso, Bhima de energia poderosa matou o caníbal quando o último tinha ficado fraco com esforço. Então, tendo matado Idinva, e levando, a irmã dele, Idinva em sua dianteira, de quem, posteriormente, nasceu Gatotkasha, Bhima e seus irmãos foram embora. Então todos aqueles repressores de inimigos, acompanhados por sua mãe e cercados por muitos brahmanes, foram em direção a Ekachakra. A respeito dessa viagem deles, Vyasa sempre dedicado ao seu bem-estar tinha se tornado seu conselheiro. Então chegando a Ekachakra os pandavas devotos rígidos lá também mataram um caníbal poderoso, de nome Varka, terrível como o próprio Idinva. E tendo matado aquele caníbal feroz, Bhima, aquele principal dos batedores, foi com todos os seus irmãos à capital de Drupada. E, oh Krishna, como tu obtiveste Rukmini, a filha de Bhishmaka, assim mesmo Savya Zashin, enquanto residindo lá, me obteve. Oh matador de Madhu, Arjuna me ganhou nos Vayanvara, tendo realizado uma façanha de realização difícil por outros e tendo lutado também com os reis reunidos. Assim, oh Krishna, afligida por numerosas tristezas, e em grande angústia, eu estou vivendo, com da unha em nossa liderança, mas carente da companhia da adorável Kunt. Porque estes que são dotados de força e possuidores da bravura do leão ficaram sentados indiferentemente, vendo-me atormentada daquela maneira por inimigos tão desprezíveis. Sofrendo tais males nas mãos de inimigos pecaminosos e malfeitores de pouca força eu tenho que queimar a inflição por tanto tempo. Eu nasci em uma grande linhagem, vindo ao mundo de uma maneira extraordinária. Eu sou também a esposa querida dos Pandavas, e nora do ilustre Pandu. A principal das mulheres e devotada aos meus maridos, eu mesma, oh Krishna, fui agarrada pelos cabelos, oh matador de Madhu, na vista dos Pandavas, cada um dos quais é como um verdadeiro Indra. Dizendo isso Krishna de fala suave escondeu o rosto com as mãos macias como botões de lótus e começou a chorar. E as lágrimas de Panchali geradas pela dor lavaram seus peitos profundos, amplos e graciosos, coroados com marcas auspiciosas. E limpando seus olhos e suspirando frequentemente ela disse estas palavras com raiva e em uma voz sufocada, maridos, ou filhos, ou amigos, ou irmãos, ou pai, eu não tenho nenhum. Eu nem tenho a ti, oh automatador de Madhu, pois vocês todos, vendo-me tratada tão cruelmente por inimigos inferiores, ainda assim estão sentados impassíveis. A minha dor pelo escárnio de carna não pode ser aliviada. Por esses motivos, eu mereço sempre ser protegida por ti, oh Okechava, isto é, nosso relacionamento, teu respeito, por mim, nossa amizade, e teu domínio, sobre mim. Vai Zampaiana continuou, naquela assembleia de heróis Vasudeva. Então falou a chorosa Draupadi o seguinte, oh Senhora Formosa, as esposas daqueles com quem tu estás zangada chorarão assim como tu, vendo seus maridos mortos no chão, ensopados em sangue e com seus corpos cobertos com as flechas de Vivatsu. Não chores, Senhora, pois eu me esforçarei o máximo que puder pelos filhos de Pandu. Eu prometo que tu, mais uma vez, serás a rainha de reis. Os céus podem cair, ou Imavat pode rachar, a terra pode se partir, ou as águas do oceano podem secar, mas as minhas palavras nunca serão infrutíferas. Ouvindo essas palavras de Ashuta em resposta, Draupadi olhou obliquamente para seu terceiro marido, Arjuna. E, oh o rei poderoso, Arjuna disse para Draupadi, oh o tu de belos olhos acobreados, não sofras. Oh o ilustre, será assim mesmo como o matador de Madhu disse. Nunca poderá ser de outra maneira, oh o bela. Drishtadyuna disse, eu matarei Drona, se Kandi matará o avô. Ibnazena matará Dureudana, e Danjaya matará Karna. E, oh o irmã, ajudados por Rama e Krishna, nós somos invencíveis em batalha mesmo pelo próprio matador de Vritra, o que são os filhos de Dhritarashtra? Vaisampayana continuou, depois que essas palavras foram faladas, todos os heróis lá viraram seus rostos em direção a Vasudeva, que então em seu meio começou a falar o seguinte.